De 10 a 14 de abril está sendo realizado em Coruatá a ação da Rede de Atendimento à Mulher. O ato de cidadania é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão e Poder Judiciário. É uma ação social que envolve vários parceiros da Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça, o IDENTE, que é a identificação de RG, primeira e segunda via, certidão de nascimento, certidão de casamento, pensão alimentícia. Então é uma ação em conjunto, muito importante para a sociedade de Coruatá. Então isso é importante para que as pessoas possam aproveitar essa oportunidade e vir tirar esses documentos. Que não tem condição, aí vai tirar um registro fora, é muito caro, e aí já vem essa facilidade para nós. O prefeito Luiz da Movela Filho esteve participando da ação que está sendo organizada pela Secretaria Municipal da Mulher com o apoio de demais secretarias, visando principalmente o combate à violência contra a classe feminina do município. Aqui em Coruatá a gente consegue sim essa ambiência onde todos os órgãos estão juntos, de mãos dadas, para enfrentar a violência contra a mulher. É uma grande ação que tem como parceiros Polícia Civil, Casa da Mulher Brasileira, Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, Guarda Municipal. Dessa forma a gente consegue sim evitar que mais mulheres sejam mortas, a gente salva a vida de mulheres e evita a ocorrência de feminicídios. Enaltecer a atuação do nosso prefeito, que isso acontece tudo através das parcerias. Parabéns a todos que estão envolvidos nessa grande ação. Tudo que visa o bem-estar social, a melhoria da qualidade de vida, nós estaremos fazendo parcerias para que nós possamos ter ações como essa, como a Patrulha da Maria da Penha também implantada no nosso município. Quero agradecer a doutora Vanda, doutora Kazumi, doutor Rafael, toda a equipe da Defensoria e dizer que a Prefeitura está de portas abertas para ajudar cada vez mais a população de Coruatá. Legenda Adriana Zanotto